Depois da visita a vários estados brasileiros, chegou a vez de Santa Catarina conhecer as mudanças com a implantação da nova carteira de trabalho, que passa a ser digital. O ministro Manuel Dias esteve na Superintendência Regional do Trabalho em Florianópolis para apresentar a iniciativa, que tem o objetivo de oferecer um atendimento mais rápido aos cidadãos. Com a implantação do sistema digital, a carteira de trabalho pode ser emitida na hora e gratuitamente, já que não é mais necessária a apresentação de foto para a confecção do documento. A mudança faz parte de um projeto de modernização da estrutura do Ministério do Trabalho em todo o país. É dever do Estado prestar serviços públicos de qualidade e com rapidez. E desde que eu cheguei no Ministério, nós estamos nos esforçando para isso. Eu espero que até o final do ano, já 90% dos serviços prestados estejam todos eles informatizados. A expectativa é de que até janeiro do ano que vem, o sistema online esteja funcionando em todos os municípios catarinenses. Em Florianópolis, o novo documento já pode ser emitido a partir desta quarta-feira. Na capital, somente este ano, foram feitas 11.700 carteiras de trabalho. E a estimativa é de que até o final do ano, cerca de 5 mil documentos sejam emitidos com o novo sistema. Outra novidade com a mudança é que a emissão da carteira de trabalho passa a ser feita com agendamento prévio pela internet. Nós tínhamos vários problemas, principalmente de filas. As filas estavam aqui presentes, vocês lembram? E também lembro que nessa época de veraneio, de alta temporada, eles choravam aqui embaixo porque só conseguiam retirar sua carteira de trabalho depois de 10 dias. E perdiam o seu emprego. Então essa é uma motivação maior porque nós vamos conseguir, pelo menos até janeiro, na superintendência, dar garantia de carteira de trabalho na hora para o trabalhador. A primeira carteira de trabalho digitalizada de Santa Catarina é da estudante Rúbia Velar, de Florianópolis, que conquista o primeiro emprego com carteira assinada. A jovem aprovou a mudança. Foi super rápido, eu nem imaginava que isso ia acontecer hoje. Se eu tivesse marcado para ontem, por exemplo, eu viria aqui fazer e ia ter que esperar 10 dias para vir receber a carteira. Então é muito mais cômodo. Eu gostei bastante. Obrigada.